O curso do Saber Direito te mostra as controvérsias do crime militar, o que o Código Penal Militar determina em seu artigo 9º, os agentes militares, as relações dos crimes com os civis e muito mais. As aulas são apresentadas pelo promotor de justiça militar, Adriano Alves Marreiros. Acompanhe agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Adriano Alves Marreiros, eu sou promotor de justiça militar e um dos autores da obra Direito Penal Militar, Teoria Crítica e Prática. Esta semana estamos tratando de crime militar, controvérsias, em que analisamos vários exemplos práticos e casos fictícios e reais para focarmos nas controvérsias que existem sobre a definição de crime militar na prática. Não tratamos aqui apenas da explicação do artigo 9º, mas sim de buscar, elucidar ou pelo menos dar meios para que elucidemos as questões relativas a todas as controvérsias que são geradas pela aplicação do artigo 9º do Código Penal Militar. Na última aula, nós tratamos de crimes de civil contra militar e mais. E pudemos ver, dentre outras coisas, naquela aula, que o membro do Ministério Público Militar não pode ser considerado funcionário da justiça militar para qualquer fim que seja. Porque o Ministério Público Militar é totalmente independente do poder judiciário, tem autonomia. Então, isso não pode acontecer. Resumindo, que nas alíneas C e D do artigo 9º, inciso 3º, temos que ter atenção de que aquilo ali tem que ser durante aquelas atividades ali relatadas e não em intervalos, quando há uma folga, nada disso pode acontecer. Outra coisa bastante relevante que tratamos ali é que existe uma grande polêmica sobre a questão da função de natureza militar. Mas nós entendemos que é uma função que o militar exerce legalmente. E ainda tem a hipótese, além da função de natureza militar, as outras do dispositivo, que são quando o militar é requisitado para várias coisas, quando ele está em cumprimento à ordem superior. Mas é o dispositivo, a linha D, que mais gera dúvidas. Vimos também sobre a Lei Complementar 97, que há, inclusive, uma ação de desculpimento de preceito fundamental, versando sobre isso, aliás, uma adim sobre isso, e que, muito embora haja questionamento, entendemos que é, sim, constitucional o que ali está, porque também entendemos que é constitucional o 9º, 3º, D, que, na verdade, apenas é reforçado. Não tem nada além disso, no que foi colocado pela Lei 136 e pela Lei Complementar 117, na Lei Complementar 97. Vimos também, mais uma vez, que o pacto não proíbe julgar civis, e que as decisões internacionais, que normalmente são usadas para alegar que a justiça militar não poderia julgar civil, em seus fundamentos, atacam justiças militares, que têm modelos completamente diferentes do nosso. O título desta aula é Teoria do Cubo Impossível. Além de falarmos da Teoria do Cubo Impossível, que nós lançamos em nossa obra, nós analisaremos em detalhe o inciso 1º, artigo 9º, e o artigo 53, porque esse artigo 53 vai influenciar bastante no conceito de crime militar em situações que serão consideradas crime militar. O inciso 1º, por que nós demos esse nome de Teoria do Cubo Impossível? Porque, quando nós estamos estudando, até expliquei isso quando deixamos o inciso 1º para o fim. Quando nós estamos estudando geometria na escola, nós começamos estudando o quadrado, depois estudamos o cubo, e depois fomos para coisas mais avançadas. No direito, nós normalmente estudamos aqui o direito penal, depois o direito penal militar, e, finalmente, o que é crime propriamente militar. E o Cubo Impossível é porque, na obra Belvedere, de Escher, um desenhista e pintor holandês, tem uma figura em que uma aresta passa por trás e pela frente de outra aresta ao mesmo tempo, porque aquilo é uma ilusão de ótica. Se for tentar realizar aquilo ali na prática, não é possível. E, na prática, nos parece não ser possível, pelo menos até hoje, definir no Brasil o que seria crime propriamente militar. Vamos falar do inciso 1º do artigo 9º. Consideram-se crimes militares em tempo de paz? Inciso 1º. Os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, quer dizer, eles têm na lei penal comum, mas são definidos de modo diverso, ou nela não previstos. Então, modo diverso, ou quando não são previstos nela. Qualquer que seja o agente, salvo disposição especial, e esclarecendo que essa disposição especial é em relação ao agente. Se houver alguma disposição especial, pode ser que se especifique qual agente pode ser. Mas, regra geral é que qualquer que seja o agente, caia nisso daqui. Bom, nós temos exemplos, por exemplo, de modo diverso na lei penal comum. O crime de incitamento, incitação, que é 155 no CPM e 286 no CP. No 155 tem incitação ao crime militar, à transgressão, à contradisciplina, etc. A desobediência, o 301, o 301 do CPM, que vale ao 330 do CP, e nós ainda temos no CPM o 349, que é a desobediência, a ordem judicial. Tem outros crimes que não são previstos. Por exemplo, insubmissão, deserção, ausentar-se militar por mais de oito dias. Há vários crimes nessa situação. E nós vimos, inclusive, que há uma menção lá no inciso terceiro, ao inciso primeiro e do segundo. E essa menção é muito importante. Por quê? Porque se nós considerarmos que basta estar enquadrado no primeiro para ser crime militar, praticado pelo civil, então vai criar situações muito esdrúxulas. Por exemplo, era para existir o crime de chantagem no Código Penal comum. Existia no Código Penal que nunca entrou em vigor, em 1969. Mas aí ele não entrou em vigor, passou a ter chantagem no 245 do CPM, obter ou tentar obter de alguém, para si ou para outrem, indevido à vantagem econômica, mediante ameaça de revelar fato, cuja divulgação pode lesar sua reputação, ou de pessoa que lhe seja particularmente cara. Também estava previsto no 170 do Código de 69, mas ele não entrou em vigor. E no Código Penal comum que está em vigor, não existe esse crime. Então, qualquer chantagem acabaria sendo crime militar, se levasse em consideração só aquilo ali. Mas, eu preciso que, além de praticar esse crime, como está narrado ali, ele esteja de acordo com o inciso terceiro. E outra coisa, o Código foi feito de uma forma em que isso não seria necessário em relação aos militares. Então, no caso, tanto que no inciso terceiro, fala do primeiro, do segundo e tal, e no inciso segundo não faz essa menção ao primeiro, porque o primeiro bastaria para que o militar praticasse esses crimes do inciso primeiro. Mas o que aconteceu, pelo fato do outro Código não entrar em vigor, nós temos situações como essa da chantagem. situações em que, se não se exigir que, além do primeiro, esteja de acordo com o segundo, nós vamos ter que qualquer chantagem praticada por um militar vai ser crime militar. E isso, evidentemente, não é a vontade do legislador, nem a índole do Código Penal militar. Vamos tratar de um caso fictício, baseado em algumas coisas reais, mas que é bem elucidativo sobre o assunto que nós estamos tratando hoje. Digamos que o Civil Leão, em um congresso de direito de um clube de praças das Forças Armadas, conclame centenas de cabos e sargentos ali presentes a deixarem de obedecer os oficiais, já que estes não possuem legitimidade. Ele diz mais, voltem para seus quartéis e desobedeçam as ordens de seus superiores. Digam a eles que são ilegítimos e que só obedecerão ordens de chefes eleitos diretamente pelas praças. Vejamos que no Código Penal militar, consta no artigo 155, incitar a desobediência, a indisciplina ou a prática de crime militar. E no Código Penal Comum temos incitação ao crime, incitar publicamente a prática de crime. Como nós falamos, o inciso I dispõe, os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na Lei Penal Comum, ou nela não previsto, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Então, considerando tudo isso, o crime é militar, não basta nós olharmos no inciso I, porque no inciso I ele está enquadrado. Nós precisamos olhar também no inciso III. E o que vai dizer o inciso III? Não só os compreendidos do inciso I, como os do inciso II. Ele é previsto de modo diverso na Lei Penal Comum. E o que acontece nesse caso? Acontece que isso aí afeta a ordem administrativa militar, como nós a definimos. Então, este crime vai ser um crime militar, de incitamento. Eu queria aproveitar, então, para chamarmos a primeira pergunta. É aí que entra a teoria do Cuba Impossível. Essa resposta não vai ser dada de forma breve. Essa resposta vai ser como se fosse uma resposta permanente. Ela se protrai no tempo. Demoraremos um pouco para fazer essa definição, ou melhor, indefinição. Então, na nossa obra, nós demos o nome de teoria do crime impossível, essa tentativa de definir o que é crime propriamente militar. Se nós formos verificar no Código Criminal de 1830, lá do Império, nós vamos ver que ele aludia a crimes puramente militares e crimes propriamente militares. Nunca foi esclarecido o que eram e isso acabava a critério subjetivo de juízes e tribunais. Se nós formos olhar atualmente a Constituição, nós vamos ver que no artigo 5º, inciso 61, há previsão de que possa haver prisão sem ordem, sem sem flagrante delito e sem ordem de autoridade judiciária competente, em casos de transgressão militar ou crime militar definidos em lei. Os crimes estão definidos em lei, os crimes em que isso acaba podendo ocorrer, mas não se define o que é crime propriamente militar. Já isso é uma desvantagem, porque nesses casos poderia haver uma prisão sem o flagrante e sem a ordem do juiz. Agora, existe uma vantagem também. O artigo 64 do CP define que para a reincidência não se consideram os crimes militares próprios, que é outra maneira de se chamar o crime propriamente militar. E como é que fica, então, a situação do insubmisso? Como é que ela fica? Insubmissão é definida no Código Penal Militar da seguinte forma. Artigo 183. Deixar de apresentar-se o convocado à incorporação dentro do prazo que lhe foi marcado ou apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. Pena, impedimento de três meses a um ano. Então, se vê que ele não se apresentou, ele foi lá para a seleção, ele foi convocado, definiram que ele ia se apresentar no dia tal, no quartel tal, e ele não se apresentou. Ou então ele se apresentou, mas antes da incorporação, ele se ausentou. Nos dois casos, o que a gente observa, ele não se tornou militar, porque ele não foi incorporado. Então, ele é um civil. E é isso que vai gerar mais dúvidas nessa questão relativa ao crime propriamente militar e impropriamente militar. porque é previsto que o insubmisso fique preso. Na verdade, não fique preso. Tem uma restrição de liberdade chamada menagem. Ele não pode sair do quartel enquanto não é julgado. Depois, a pena que é aplicada dele é de impedimento, que é uma menagem em caráter definitivo. Ele vai ficar alguns meses, um ano, vai ficar alguns meses ali sem poder sair do quartel, mas tendo a instrução normalmente. E nós verificamos, e aqui é importante dizer isso, porque existem entendimentos variados sobre isso, mas predomina o entendimento do qual eu discordo. Muita gente entende que o insubmisso pratica um crime permanente. Nós entendemos que não. Nós entendemos que o crime do insubmisso é um crime instantâneo e de efeitos permanentes. E nós podemos defender até legalmente essa posição, porque se nós formos olhar no artigo 243 do CPM, vamos ver que qualquer pessoa poderá, e os militares deverão prender quem for insubmisso, ou desertor, ou estiver em flagrante delito. Vejam que a lei trata de três situações diferentes claramente. Insubmisso, ou desertor, ou seja encontrado em flagrante delito. Ele considera que são três situações diferentes. Se a lei considerasse que esse crime era permanente, ela teria... Qualquer pessoa poderá, os militares poderão prender quem for encontrado em flagrante delito. Não precisaria dizer insubmisso ou desertor, porque estaria óbvio, se é crime permanente, se protrair no tempo, seria. E, então, por que o dispositivo foi redigido dessa forma? É uma questão polêmica também. Mas tem que se interpretar o que é melhor para o insubmisso nesses casos, porque no caso do 243 e 464, ele vai ficar preso quando ele se apresentar voluntariamente ou for capturado. Mas ele tem a vantagem da reincidência. E aí? A prisão dele não é em flagrante, porque é um crime instantâneo. Nós mostramos aqui, insubmisso ou desertor ou flagrante. Esmeraldino Bandeira, lá no início do século XX, dizia, já naquele tempo, que é ponto não só muito discutido, se não muito confundido por legisladores e juristas. ele faleceu em 1928 e tal colocação ainda está atual. Nada mudou. Confusão total. Quando trata desse assunto, eu costumo lembrar daquilo que está escrito na entrada da Divina Comédia, do inferno na Divina Comédia. Deixai toda esperança, vós que entrastos. É por isso que nós temos uma teoria do cubo impossível. Se nós formos olhar na mais antiga doutrina clássica, lá no direito romano, a derréa militar e diz que é aquele crime que só por militar pode ser praticado, porque implica em violação de deveres restritos que são próprios do militar. E que, impropriamente militares, são os comuns que a lei transforma em militares em certas situações, como os do segundo e o terceiro. Mas, é uma definição até interessante, que torna o insubmisso como não praticante de um crime propriamente militar. Então, ele não poderia ser, sofrer aquela restrição de liberdade da homenagem, mas, contaria para a reincidência. Mas, não responda ainda, porque Esmeraldino Bandeira, ele critica também na obra dele uma classificação feita por, não menos que Clóvis Bevilacqua. Clóvis Bevilacqua classifica em crimes essencialmente militares, crimes militares por compreensão normal da função militar, perpetrados por paisanos temporariamente agregados às forças armadas e crimes acidentalmente acidentalmente militares. Esmeraldino Bandeira diz que restringe demasiadamente conceito de crime acidentalmente militar, que deveria abranger os crimes objetivamente militares cometidos por paisanos, porém, em tempo de paz. Já na doutrina do italiano de Vico, seriam os crimes propriamente militares, os definidos com exclusividade pela lei penal militar, sem correspondência na lei penal comum. Particularmente, eu acho que é o mais racional, são aqueles crimes que são próprios da índole militar, mas não necessariamente são praticados só por militar, isso abrangeria o insubmisso. Isso aí, inclusive, é a definição constante do artigo 37 do Código Penal Militar de Paz Italiano de 1941. O grande problema é que isso não foi adotado em nenhuma legislação brasileira e não existe um ponto em comum na doutrina. Aliás, ponto em comum até tem, vamos falar dele. Silvio Martins Teixeira, ele comenta o Código Penal Militar de 1944, ele foi da comissão que elaborou. E o que é que ele diz desse aspecto? Diz que são chamados crimes propriamente militares aqueles cuja prática não seria possível se não por militar, porque essa qualidade do agente é condição essencial para que o fato delituoso se verifique. Então, na prática, ele se aproxima do direito romano, mas ele não resolve a questão da norma de extensão sobre a qual nós vamos falar daqui a pouco. Romero. Romero, quando nós elaboramos nosso livro, nós chegamos a uma conclusão que ninguém falou melhor da parte geral até então do Código Penal Militar que Romero na obra dele. Mas ele tem um momento bastante infeliz nessa obra que é quando ele define que crime propriamente militar militar é aquele cuja ação penal só pode ser proposta contra militar. Isso é uma confusão de poder propor ação penal com conceito de crime militar que mistura conduta, mistura processo, mistura tudo. É uma definição muito estranha e eu acredito que ela não possa prevalecer justamente por causa disso, da estranheza que ela causa. acho que a clássica até resolve melhor do que isso daí. Mas tirando isso a obra dele é excelente. Existe uma classificação também que foi proposta por o Dr. Cláudio Amin, juiz, auditor, Dr. Ione, minha colega, minha dileta colega do Ministério Público Militar em que haveria os crimes propriamente militares que seriam aqueles que só o militar pode cometer. Haveria os crimes tipicamente militares, aqueles que só estão no CPM e que englobam também os crimes propriamente militares. E esses seriam os crimes do inciso I. E que os impropriamente militares são aqueles que estariam nos dois códigos e que qualquer um pode cometer, são os do inciso II e III. É uma teoria muito inteligente, uma colocação muito inteligente. Ela só não foi adotada pelo legislador, nem há um consenso da doutrina sobre ela e nós acabamos terminando na mesma situação. Enfim, outra coisa que nós fizemos foi tentar ver se essa definição era pacífica quando foi feita a Constituição. Porque se houvesse uma definição pacífica, nós poderíamos alegar, ah, não, quando a Constituição foi feita, ela foi feita com base em que esse era o entendimento que existia na época sobre o crime militar. Mas não, também não era pacífica essa definição, também havia divergências. Então, não podemos chegar a lugar nenhum com isso. A única coisa que eu digo sobre o inciso I é que ele envolve os crimes que só estão previstos no CPM ou são previstos de forma diferente do CPM. Ou repetir apenas o que está nele mesmo escrito. Agora, eu acabo, quando eu quero ter certeza que um crime é propriamente militar, eu adoto a clássica, porque o ponto em comum entre todas elas, qualquer uma dessas correntes que a gente adote vai chegar a um ponto. Em todas elas, admite como interseção que o crime praticado que só pode ser praticado por militar é propriamente militar. Nós vamos falar do artigo 53, que é uma norma de extensão depois. Inicialmente, nós achávamos até que seria interessante que a lei especificasse. Hoje, eu questiono um pouco, será que seria justo o insubmisso, por exemplo, não ter direito a vantagem dos 64 segundos de não ser considerado reincidente por ter praticado esse crime? Mas, ao mesmo tempo, é necessário para a hierarquia, para a disciplina, para a tutela dos deveres jurídicos com o serviço militar que haja essa homenagem. Então, talvez, essa possibilidade de alegar uma coisa numa justiça, outra coisa no outro, talvez facilite nesse aspecto de que seria muito injusto que por qualquer crime militar, do próprio militar que tem obrigações maiores, a pessoa não tivesse reconhecido a reincidência e pela submissão tivesse. Então, talvez a indefinição hoje seja até útil para um lado e para outro. Mas, antes de prosseguir com a minha coisa, que tal se nós chamarmos a nossa segunda pergunta? Insubmissão é crime propriamente militar? Olha aí, falamos disso aqui até agora, sobre insubmissão ser ou não ser crime propriamente militar. Isso nos remete até a Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão. Eu não consigo dar uma resposta sobre isso. E é sobre isso que verso um dos aspectos justamente dessa teoria do cubo impossível que nós lançamos. Do jeito que está a legislação hoje, do jeito que a doutrina não converge para um ponto só, fica difícil definir o que seria crime propriamente militar e definir se em submissão seria crime propriamente militar ou não, porque ela só pode ser praticada por um civil. Um militar não vai ser incorporado, então, não pode ser praticada por um militar nunca, só pode ser praticada, mas só fere bem jurídicos ligados às Forças Armadas. Como não há uma definição clara e as coisas versam sobre isso, um crime que só faz sentido no CPM e tal, outro que só um militar pode praticar, fica essa dúvida e essa dúvida, como eu falei antes, acaba sendo útil até para os dois lados, porque a necessidade da homenagem dessa pessoa para fazer com que ela sirva, que ela tem o treinamento e fica ali restrita ao quartel sem que possa novamente se furtar ao serviço militar e, ao mesmo tempo, depois, não seria justo com esse insubmisso que alguém que desertou não tivesse a desertão considerada para reincidência e o dever militar é muito maior, enquanto o outro que ainda não tinha o dever militar, só tinha obrigação com o serviço militar, vai ter isso considerado para reincidência. talvez, no momento, seja mais vantajoso isso para o insubmisso. Mas, não é à toa que nós definimos como teoria do cubo impossível, porque definir uma questão como essa do insubmisso é uma verdadeira missão impossível. Na prática, não dá para ser realizada. Mas, vamos falar de um tipo penal bastante polêmico, que já provocou realmente bastante polêmica e muita discussão. Existe um tipo penal no Código Penal Militar, que tem um nome em Iuris bastante infeliz, que é o do artigo 235 do CPM, e esse nome em Iuris é pederastia ou outro ato de libidinagem. Esse artigo 235 dispõe praticar ou permitir o militar que com ele se pratique ato libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito à administração militar. ele é, inclusive, alvo de uma ação de descumprimento de preceito fundamental de número 291 por parte da Procuradoria-Geral da República, muito embora o PGR atual, que foi naquele momento de transição, o PGR atual tenha exalado parecer em sentido contrário ao que pretendia essa ação. um dos argumentos que são usados em resumo são, entretanto, em equívoca interpretação, ou melhor, desculpem, esse daí é o parecer do atual PGR. Em equívoca interpretação, a mencionada ADPF argumenta que o presente tipo penal militar estaria estático no tempo por conter resquícios de uma época em que a homossexualidade era vislumbrada como prática imoral, socialmente indesejável e atentatória contra os bons costumes. Haja vista que imperava no Brasil a ditadura militar, onde foram concebidas normas de política autoritária, que podem ser, portanto, extraídas dos termos pederastia e homossexuais ou não, contidos no texto do artigo em questão. Sustenta ainda a Procuradora-Geral da República em exercício, doutora Elenita Caiado, que sendo a maioria dos integrantes das Forças Armadas do sexo masculino, resta por evidente a discriminação, de modo que a simples retirada das expressões pederastia e homossexual não basta para suprimir o caráter inconstitucional da norma, pois, em tese, inócua seria essa por não alcançar os homossexuais. Vejam bem, na verdade, esse dispositivo já existia no Código Penal Militar de 1944, só que ela dispunha praticar o militar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso em lugar sujeito à administração militar. Não tinha um homossexual ou não. Se nós formos abordar essa questão de uma maneira lógica, nós vamos chegar até a uma conclusão contrária, porque se bota uma ressalva, olha, homossexual ou não, o que está se supondo é que alguém só punia quando se defrontava com um ato sexual entre dois homens, ou entre duas mulheres, no caso daquele tempo precisa de chamar homem no exército, entre dois homens. Mas, ele insere, homossexual ou não, em qualquer caso, inclusive hétero, se tiver algum ato libidinoso de caráter heterossexual. Essa é a conclusão lógica que nós temos quando fazemos essa análise. Agora, o nome em URIS é absolutamente infeliz, realmente. Nós fizemos uma grande consulta a todo o colégio de procuradores do Ministério Público Militar e chegamos a propor por meio do deputado Biscay algumas das conclusões que tivemos nessa consulta. E uma das propostas era justamente suprimir o homossexual ou não e suprimir o nome em URIS e pegar a seu outro ato de libidinagem colocando apenas ato de libidinagem. Eu acredito, realmente, que o que estava acontecendo é que comandantes só instauravam o IPM, só prendiam em flagrante quando constatavam alguma coisa homossexual e isso realmente de forma preconceituosa e quando se deparavam com algum militar numa festa alguma coisa num ato libidinoso com alguém do sexo oposto aí dava uma bronca punia mas não tratava como crime e aí se acrescentou o homossexual ou não. Mas de qualquer forma sem o homossexual ou não dá para se perceber o sentido e soluciona ao contrário do que é dito na alegação inicial como diz o procurador geral da república atual aqui soluciona de total maneira com a supressão dessa expressão. Outro argumento que é colocado nessa DPF pontifica também a procuradoria geral da república que o aludido preceito normativo teria o escopo de limitar a liberdade sexual de alguns indivíduos ao defender que este restringe a admissão de homossexuais nas forças militares. Ademais a procuradoria sustenta a tese de não ser legítima a criminalização da prática sexual consciente e consentida de duas pessoas. Consoante a isto consta no exordial do DPF que somente se poderia punir ao assédio sexual visto que é o ato que tenta impor a sexualidade de um sobre o outro sem seu consentimento. Vejam esse tipo legal ele não pretende punir simplesmente o fato de alguém praticar um ato sexual ou um ato sexual com alguém do mesmo sexo ou limitar a liberdade sexual de quem quer que seja. Ele pretende evitar que isso ocorra dentro do ambiente de um lugar sujeito à administração militar. Qual das consequências que pode vir isso para o serviço para todo o transtorno que isso pode vir a causar numa situação em tempo de paz ou em tempo de guerra. Assim sendo esse é o argumento como também não é não é correta a análise quando se diz que não não alcançaria os heterossexuais porque a maioria que está dentro do quartal é militar. Eu desse artigo 235 atuei em 3 ou 4 casos e todos os 3 ou 4 casos em que eu atuei foi envolvendo homem e mulher. Eu não peguei nenhum caso em que estivesse envolvendo dois homens em um caso. Então eu andei pesquisando com vários colegas a maioria dos casos realmente o que acontece pelo menos os que são trazidos são casos realmente entre militar e alguma menina que vai ao quartel ou vai em alguma festa ou passa de noite no quartel e é chamada. Tivemos um caso de uma prostituta que foi contratada e foi para dentro do quartel e manteve relações sexuais com um grande número de integrantes da guarda. Então são essas situações que costumam acontecer com mais frequência. Acontece outra também mas essa questão que jamais vai acontecer entre heterossexuais ela é só voltada para isso não corresponde à prática e nós estamos tratando aqui da prática da polêmica por meio da prática basicamente. Na situação prática não é isso que ocorre a realidade é outra. E finalmente nesse mesmo parecer do procurador-geral da república atual consta que a proibição a que se remete à norma conforme o parecer definitivo do Ministério Público Federal é exclusivamente a atos libidinosos praticados em locais de atividade militar ainda que consensuais. Rodrigo Janot afirma que a menção à pederachia ou ato homossexual no corpo do artigo é dispensável ainda que o artigo tenha a redação infeliz que é o que sempre dissemos com dispensável remissão à prática homossexual seu conteúdo normativo em nada é por ela determinado. É verdade. Tanto que é homossexual ou não. O que a norma prescreve são quaisquer atos libidinosos em instalações militares ou sob administração militar ressalta o procurador-geral da república. Assim a nova posição do MPF afastou a tese de que o dispositivo do CPM caracteriza discriminação contra homossexuais. Pelo que eu tenho conhecimento esse caso ainda não foi julgado. Só tem o parecer. Mas vamos aproveitar então e chamar a nossa terceira pergunta. Eu gostaria de saber se civil pode responder para o crime propriamente militar. Esse é um dos pontos mais polêmicos que nós temos entre os doutrinadores do direito penal militar. Há muita polêmica em cima disso daí. E por que que é polêmica? Porque aparentemente não parece haver tanto. Sem considerar o crime do insubmisso que existe sem definição e mais um ou outro que tem uma indefinição maior. A gente perguntaria o civil poderia vamos ver aqui um exemplo prático. Digamos que a civil Bruna é encontrada em ato libidinoso com o cabo John no corredor do pavilhão de comando de um batalhão do exército em Salvador. O cabo praticou o crime militar do artigo 235 e a civil Bruna? A primeira coisa que nós temos que fazer é ler o próprio tipo penal. Praticar ou permitir o militar que com ele se pratique. Então o militar estava lá nessa situação. Ato libidinoso homossexual ou não em local sobre a administração militar. Então estava praticando o ato libidinoso com a civil. Sem dúvida alguma. Então ele praticou. Praticaram o militar. A primeira coisa que nos vem à cabeça é que olha só como é o militar Bruna não praticou esse crime. Mas será que é só isso? Será que é só por aí que nós temos que seguir para definir essa situação? Devo responder que não se restringe a isso. Não é só isso que vai nos ajudar a definir essa situação. Há mais coisa a ser considerada. Se nós formos analisar o que consta do artigo 53 do CPM que aliás tem redação muito semelhante à do Código Penal comum consta que quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este culminadas. Aí trata das condições ou circunstâncias de caráter pessoal. A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros determinando-se segundo sua própria culpabilidade. Então o trecho que nos interessa. Não se comunica com outro assim as condições ou circunstâncias de caráter pessoal. A condição de militar é uma condição então de caráter pessoal. salvo quando elementares do crime. Ela está lá no tipo penal ela é elementar do crime então ela se comunica. O que que isso lembra? Isso lembra aquela situação que sempre que nós estudamos essa norma de extensão no Código Penal comum nós atacamos o infanticídio quem auxilia a mulher naquele estado puerperal a praticar o infanticídio mesmo não sendo mulher mesmo não sendo mãe ele vai ter o benefício da pena menor do infanticídio. Por quê? Porque a condição de mãe que é quem tem um estado puerperal se comunica a quem a auxilia a o coautor ou o partícipe. E o que que nós temos aqui? Uma situação semelhante. Ele é militar mas está praticando junto com uma civil um ato libidinoso em um local de administração militar só se comunica se for elementar do crime militar e elementar do crime é então se comunica qual é a solução da questão? A solução da questão é que os dois praticam o crime militar do artigo 235 essa é a nossa posição ela é bastante polêmica tem gente que entende que não nós já tivemos alguns casos em que houve processo por isso denúncia elaborada por mim denúncia elaborada por colegas aconteceu lá no Recife e foi considerado desta forma mas isso gera muita polêmica autores por exemplo como Lobão entende que não que não se aplicaria mas eu faço um grande questionamento a esse entendimento porque é curioso nós acabamos de falar do caso do infanticídio o infanticídio nos mostra que alguém poderia virar mãe por decreto é virar mãe apenas por um dispositivo legal mas não pode virar militar onde é que está a norma que restringe em relação ao crime militar isso daí ao crime propriamente militar isso daí não existe essa norma em lugar nenhum então se pode se comunicar a condição de mãe no infanticídio porque a condição de militar não se comunica no crime propriamente militar qual seria o fundamento para isso se nós não temos nenhuma norma que impeça isso daí a norma que existe é justamente a que determina a comunicabilidade qual seria? eu não consigo vislumbrar nenhuma razão para que isso não ocorra não consigo realmente é um raciocínio que eu não consigo fazer nós poderíamos ter por exemplo também um caso em que um pai de um soldado que está descontente com um superior numa determinada ocasião em que vai ao quartel ele estimula o filho a bater o superior bate esse cara aí não sei o que lá e ainda auxilia a violência contra a superior vai ter sido praticada também pelo pai de um soldado muito embora ele não tenha superior essa condição de militar que é quem tem superior se comunicaria a ele é uma situação que isso também poderia ocorrer e nós inclusive em nossa obra abordamos bastante isso daí mostramos até as posições de quem é contrário a isso mas nós não conseguimos realmente nenhum fundamento legal para que a norma de comunicação a norma que determina a comunicabilidade não fosse aplicada no caso de crime propriamente militar agora temos um caso que é muito curioso que é o caso do crime de deserção já que a gente falou em prática de crime propriamente militar por quem é civil vamos falar do crime de deserção que esse é um crime de militar mesmo quanto dever militar que é ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar que deve permanecer por mais de oito dias como qualquer outro crime nós poderíamos dizer que nós poderíamos ter não com o autor mas poderíamos ter um partícipe poderia haver investigação uma série de situações mas o que nós observamos no crime de deserção ele é um crime muito curioso é um crime muito sui generis primeiro nós vemos no código vamos tratar só do 187 que é esse que nós lemos que é ausentar-se sem licença da unidade em que serve ou do lugar que deve permanecer por mais de oito dias falemos por exemplo da praça sem estabilidade então ele passa mais de oito dias fora e como é que nós fazemos essa contagem porque aqui não diz não é uma contagem penal pelo contrário nós temos que ir ao código de processo penal militar e lá no procedimento da deserção é dito que se começa a contar a partir da zero hora seguinte ao momento em que ele se ausentou que ele devia estar presente e não está então na verdade a pessoa deserta em D mais nove como a gente diz o dia somado nove a ele se ele se ele se ausentou no dia vinte ele deveria estar numa formatura e não estava vinte mais nove vinte e nove e sempre a zero hora que começa a contar da zero hora porque como o oito começa a zero hora seguinte acaba que você tem que somar mais um para saber que horas não ele vai desertar a partir da zero hora ou no nosso entendimento ele vai desertar a zero hora de vinte mais nove vinte e nove então nós já vemos que existe aí uma mistura neste crime de procedimentos penais com com procedimentos processuais com a questão do direito penal aí nós vamos ver que tem que ser lavrado um termo de desertão e tem que ser lavrado da maneira correta depois para que ele venha a ser processado ele vai ter que readquirir a condição de militar então ele vai ter que estar apto em inspeção de saúde se ele não estiver apto em inspeção de saúde se for considerado inapto vai ser arquivado ele não vai ser processado por desertão então é uma mistura de direito processual administrativo e processual penal administrativo e processual estão totalmente misturados no crime de desertão é uma questão bastante confusa para quem não conhece bem a matéria e mais essa perícia essa inspeção de saúde da desertão ela é a perícia mais poderosa do mundo porque a única perícia que eu conheço que simplesmente não permite que processe feito isso é concluído mesmo que ele é inapto acabou não processa mais ali não há nada que eu conheça que equivale exatamente a isso porque até quando nós temos um incidente de insanidade mental pode ser aplicado a própria medida de segurança isso aí nem processa e se nós formos prosseguir na análise desses dispositivos processuais que tratam do crime de desertão nós vamos observar uma coisa bastante interessante que coisa que o processo de desertão contra a praça com estabilidade contra a praça sem estabilidade e contra oficial ele o tempo todo só admite que esteja sendo processada uma pessoa ele é todo elaborado de forma a que haja apenas um réu apenas um desertor sendo processado e julgado apenas um então isso é uma forma completamente sui generis de afastar outros réus e com isso acaba afastando também partícipes ou coautores tanto que se nós formos pesquisar não encontraremos nenhum processo de deserção pelo menos eu não encontrei até hoje em que haja mais de um réu sempre é feito com apenas um réu então não há participação ou coautoria no crime de deserção por uma razão sui generis que é o processo não admitir que ninguém além do desertor seja processado e julgado por isso bem chegamos ao final aqui da nossa explanação e eu gostaria então de recapitular o que vimos na aula de hoje tratamos então inicialmente daquilo que nós definimos como teoria do cubo impossível que está inclusive na nossa obra que versa sobre a indefinição do que que seria crime propriamente militar até hoje não existe essa definição com clareza o que causa inclusive uma certa celeuma no que tanja o insubmisso o insubmissão é um crime propriamente militar ou impropriamente militar outra questão é que essa indefinição do crime propriamente militar acaba criando uma hipótese que acaba sendo benéfica para a tutela dos bens jurídicos militares mas ao mesmo tempo não é injusta com o insubmisso que teria considerada para reincidência a insubmissão ao contrário de um desertor que não tinha simplesmente serviço militar tinha até o dever militar mas desertou seria completamente injusto isso outra coisa que nós vislumbramos aqui que nós analisamos aqui e que é bastante polêmica é a norma de extensão do artigo 53 a comunicação da condição de militar a um civil isso pode ocorrer o civil pode ter a condição de militar a ele comunicada e responder para o crime propriamente militar sim e finalmente a grande polêmica de que tratamos aqui nessa aula questão que tem muita divergência e tal o crime do artigo 235 como nós vimos ele não pune a homossexualidade a condição de homossexual ele na verdade ele tem uma rubrica marginal tem um nome em uris muito infeliz e uma expressão desnecessária porque tirar da expressão significa a mesma coisa que é praticar o militar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso em lugar sujeito a administração militar se você botar o homossexual ou não ou tirar faz o mesmo sentido não há por que ter isso daí e ele só pune que isso seja feito que o ato libidinoso seja em local sobre administração militar e como nós também expomos aqui com relação à prática há muitos casos sim em que esse ato é praticado por militar e por alguma por militar do sexo masculino e por alguma mulher que ingressou no quartel ou que foi convidada a ingressar no quartel há vários casos disso daí bem esperamos assim que com essa análise das controvérsias que existem relativas ao conceito de crime militar a definição de crime militar fique mais fácil para você chegar às suas conclusões sobre esse assunto poder se posicionar quando vê as notícias quando lê a jurisprudência sobre o assunto e poder se posicionar dizer eu concordo com isso eu discordo disso minha posição é essa a ideia aqui não é convencê-lo de que a nossa posição é a mais correta ou não mas sim que você possa formar sua própria opinião eu agradeço a todos agradeço a oportunidade de estar aqui e encerramos assim as cinco aulas do nosso saber direito muito obrigado tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma